Véi, na moral, não fale comigo não, tô aqui virado na zorra, você um belo dia acorda de manhã e descobre que tá só de cueca, fizeram um buraco no seu teto, mataram seus dois seres humaninhos tão boniquinhos que você tava criando com tanto amor e carinho na ração, arrombaram o seu armário, roubaram sua roupa e como se não bastasse lá embaixo o Sakana ainda fez um buraco na parede aqui, eu já meti logo um espinho aqui, preciso enviar de novo, não tem trabalho de entrar, roubou meu irmão tudo que tinha aqui na mesa de ferreiro, tinha silk pra porra aqui, couro, roubou minhas carnes tudo da geladeira, minhas carnes de sertão, eu acho que ele só não quebrou esse armário aqui porque ele não tinha mais ferramenta, é foda. Deu uma ajeitada no muro aqui do lado de fora, porque antes desse ataque, não sei se foi o mesmo cara, porque não apareceu o nome dele aqui, ele quebrou todas as cerca de espinho, minha loba tava aqui do lado de fora, não tinha barracão, não tinha nada que ainda pra guardar, e a bicha ficou aqui, veio um lobo selvagem, matou a bichinha aqui, o cara, fiz até o túmulo dela ali, mas o cara veio e bagaçou também nesse último ataque, passei a semana toda farmando material, pra poder domar a borboleta, pra gente pegar pelo menos uma picareta de ferro, algum material extra no drop aí, pra sair dessa idade da pedra, né velho, que ficar sem ferro é foda, mas infelizmente sofri esse ataque e vou ter que começar tudo do zero de novo, dei uma olhada aqui no gerenciador e, pô, ele vacilou que ele matou o serumaninho, o bichinho tava quieto lá e apareceu o nome dele aqui, pode deixar ele, eu vou me vingar, eu me vingarei, eu voltarei, aqui pra você viado, vou passar uma faca no seu pescoço, e aí galera, o seguinte é esse, eu cheguei a conclusão de que é impossível você sobreviver sozinho, num servidor PVP, sem trapacear né, agora vou trapacear, quero nem saber meu irmão, vou contrabandear coisas, vou pegar algumas coisas de lá, planta X, alguma defesa, algum tipo de coisa pra colocar aqui, pra me ajudar a crescer no servidor, senão eu vou ficar nessa aqui, toda semana reconstruindo, reconstruindo e não conseguir pra frente. Bom, peço desculpas a vocês, eu queria fazer um vídeo legal hoje, mas como eu falei, teve esse contratempo, não deu, o vídeo de hoje foi curto, foi chato, foi só um informativo mesmo pra dar ciência aí a galera que aconteceu esse pequeno problema aqui, mesmo assim se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, próximo final de semana eu prometo a vocês que vai ter coisa nova aqui, valeu galera, um abraço, fui!